O que você quer fazer? Não empilo, não é o meu atalho? Obrigado. Estou aqui na casa do Brasil e... Obrigado. Não vou dar uma... Loppa! 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 3 bilhança des fils ! 2 bilhança! 1 bilhão ! 1 bilhão! 2 bilhão! 2 bilhão! 2 bilhão Kastite! 1 bilhão Kastite! 1 bilhão! 2 bilhão Kastite! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.